O mundo se transforma quando percebemos que antigos conceitos já não representam os dias de hoje. Quando preto e branco passam a aceitar escalas de cinza e deixam de ser opostos. Quando se percebe que as prioridades individuais já não são as mesmas, como também não são as da coletividade. Quando você compreende seu meio, seus limites e decide superar os obstáculos. Quando você decide aprender. A ESO transforma. Vestibular AESO Barros Melo. Inscrições abertas no site barrosmelo.edu.br A ESO transforma.